Fala aí, meus queridos. Segundo dia de trabalho, hein? Beleza. Entendi. Vamos lá, rapaziada. Nosso segundo dia. Vou chamar, vou chamar. Vamos lá. Nosso segundo dia como policial aqui na fronteira. E hoje é o seguinte, lembrando que a gente tá fazendo um teste, tá? Parece que a galera prendeu um pessoal de noite aí. A gente terminou ontem meu trabalho com 400. Engenheiro, a gente já tá com 1.800. Prenderam a rapaziada de noite aí, contrabando. Deu muito bom. Ó, hoje no meu plantão. Suspeitamos que um motorista que não parou para inspeção ontem tentará atravessar a fronteira. Número parcial de registro THH. E tem um outro aqui, ó. Um dos nossos informantes da gangue de Oberakov obteve informações valiosas sobre o outro carregamento de contrabando. O cara tem 35 anos e vai tentar fazer o contrabando. Vamos lá. Vamos liberar aqui a galera. Quero ver muito like, hein, pessoal? Vambora. Quero ver vocês comentando geral aí nos comentários o que vocês estão achando do vídeo. Vamos lá. Primeiro. Fala aí, jovem. Hum, parece que temos um suspeito aqui. Faça eu sair do veículo para revistar a cabine. Beleza, beleza. Fala aí, jovem. Tranquilo? Como é que você tá? Beleza, é o seguinte. Ele tá falando pra gente que o cara pode ser contrabandista, tá dando algumas informações. Por enquanto eles estão ajudando. Vamos ligar aqui a lanterna. Ó, já vi, ó. Esconderijo de contrabando. Você também pode encontrar contrabando nesses locais. Pneu, forro do teto, para-choque, tanque de combustível, para-choque ausente e filtro do ar. Fica de boa aí. O cara tá com contrabando no carro, galera. A gente ganhou um canivete. Nossa primeira arma. Vamos entrar no carro e vamos rasgar aqui, ó. Achei droga, mano. Achei bastante droga no carro. Beleza, entendi. Tá pedindo pra gente olhar no motor. Ó, achei mais. Mais cocaína aqui. Bastante droga no carro do cara, mano. Beleza, fecha a porta. Você pode prender aquele cara, tá? Primeiro, vamos só olhar a documentação dele. Tá com contrabando. Vamos ver que a documentação... Beleza. Vamos abrir aqui, ó. Relatório. Emisoper, que tá ok. Nome e sobrenome, ok. Válido até dia 31 de julho. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, então tá ok. Data de validade, tá ok. Número do passaporte. 63E1. 63E1. Tá certo. A foto coincide com o cara, porém, o cara tá com contrabando, mano. O cara tá preso. Letra E. Vamos prender ele. Casa caiu, filhão. Esse aqui já era, galera. Beleza. Já tá na prisão, ó. Vamos lá, prendemos o cara, né? Só cabe quantas pessoas aqui na cela? Três pessoas. Aqui não tem mais nada. Vou desligar a lanterna. Tá pedindo pra mim guardar a droga que a gente pegou. Ok. Control. Vamos guardar aqui a droga. O que ele falou? É muita informação, cara. Tem que ler e prestar atenção. Ele pediu pra mim a gente chamar o carinha e tirar o carro dali, ó. Letra E. Oh, dá uma limpada pra mim ali, meu querido. Tira o carro lá. Vamos continuar, pessoal. Ganhei 100 pila por ter prendido o cara certinho, ó. Deu bom. Entendi. A gente ganhou mais alguns objetos aqui pra gente poder fazer vistoria nos veículos. Vamos tá liberando o segundo cara. Deixa eu só confirmar agora que o cara tem 35 anos. Sob o outro... Só que o cara vai tá com contrabando, né, mano? Beleza. Vamos ver. Fala aí, jovem. Tranquilo? Documentação, por gentileza. Muito obrigado, hein? Vamos ver a documentação do cara. Samir. Samir. Kiliki. Kisiki. Já tá errado. Já vi de cara. Beleza. Data de validade. Nome e sobrenome. Tá errado. A foto. Vamos ver a foto. O cara tá com o cabelo... Ô, meu querido. Desce do carro aí, por gentileza. Não, não dá pra descer agora. Beleza. Vamos lá. Vamos continuar. A foto, mano... É, vamos ver por enquanto. Data de validade. 4W33J8Y1. 4W... 4W33J8Y1. Tá, o passaporte tá ok. Número do passaporte. Relatório de inspeção. Nome e sobrenome. Ok. Número do passaporte. Ok. O nome não coincide. Tá ok. Data de validade. Eu só tô me confundindo aqui, mano. É, 27 de dezembro. Ixi, já tá vencida a data de validade dele, mano. Tá vencida. O número do passaporte... Eu vou fazer um teste. Eu não vou mexer. 4W33J8. Aqui tá ok, ó. A foto também. Não vou mexer. É o que tá de errado, certo? É... Esse cara aqui, mano... Vamos ver a data de nascimento dele. Ele tem 43 anos, tá? Esse cara que eu vou negar, porque ele tá com algumas coisinhas de legal. A inspeção foi concluída. Eu vou negar. Não sei se eu fiz errado. Porque... Tá vencido. Vamos ver se eu fiz certo, mano. Deixa eu ver quantos pontos que eu perdi. Eu acho que eu fiz alguma besteirinha aqui. Vamos ver. Olha que ele passa ali e mostra pra gente. Mano, o motorista não atendia os requisitos para entrar no país. Tá, eu fiz alguma coisa de errado. Eu perdi 20 doleta ali. Vamos lá. Deixa o próximo entrar. Ele tá transportando alguma coisa. Vamos olhar aqui, beleza. Fala aí, jovem. Tranquilidade? Tem como só descer do veículo aqui, por gentileza? Tá com a documentação aí, jovem? Do veículo? Passa pra mim, por gentileza aí. Valeu. Muito obrigado, hein? Vamos conferir aqui. Primeiro vamos dar uma olhada no cara. A foto dele tá ok. É, foto ok. Erlan, Erlan Musaev, Erlan Musaev, com o nome dele, tá ok. Data de validade? Primeiro de maio de 81, janeiro, maio, abril, maio. Tá ok a data de validade. Número do passaporte? Não, calma aí, mano. É aqui, cara, ó. Número do passaporte. Tá coincide, ok. Esse cara tá ok, mano. Mas tudo ok com ele. Vamos só dar uma olhada no carro dele. F, F. Só um minutinho, meu querido. Não tem nada, não tem nada. Vamos ver o capô do cara. Não consigo subir aqui, mano. Beleza, não tem nada no capô do cara. Vamos tá liberando ele. Como é que fecha esse capô, irmão? Letra E. Ô, meu querido, vai lá, viu? Muito obrigado. Tudo certo aqui, ó. A luz não tem nada. Não tô pegando droga. No para-choque, no pneu, não tem. Tá tudo ok com esse cara. Ô, meu querido, muito obrigado, hein? A inspeção foi concluída. Vai lá, tá aprovado. Pode passar. Boa viagem. Vai lá, meu querido. Vai lá, boa viagem pro senhor, hein? Tudo fechadinho, tudo fechado. Vamos ver se a gente fez certo? Vamos ver, vamos ver. Liberei o carro. Que isso, mano? Menos 100, o motorista aprovado deve ter uma clara sensação. Documento relato. O quê? Cara, eu não entendi, galera. Eu acho que eu tô... Eu acho que eu não... Eu só posso apertar ali em cima quando tem alguma coisa errada, mano. Quando não tem nada de errado, eu não posso colocar X ali, mano. Eu acho que é isso. Vamos ver. Quantos anos que é o cara? 35. Vamos ver. Porra, perdi 100 doleta. Fala aí, jovem. Tranquilo? Como é que você tá? Me presta documentação aí, por gentileza. Vamos ver a documentação desse cara. Primeiro, já vamos na data de... Na data de... Data de nascimento. 35 anos. Arthur. Coincide. Ok. Esse é... Ó, se o nome dele tá ok, eu não vou clicar no X, não. Vamos ver. NYZ8. NY Passaporte. Coincide. Tudo ok, né? Aparentemente tá tudo ok com ele. Só que ele tem 35 anos. Ô, meu querido. Desce do V aqui, por gentileza. Vamos dar uma olhada no carro desse cara. É só uma inspeção de rotina aí, tá? Vamos ver aqui. Pneu. Fica de boa. Fica de boa. No teto não tem nada. Atrás não tem nada. Mano. Ah, olha, olha, olha. Achei, achei, achei. Achei. Vamos abrir aqui o capô. Ó, o que que eu achei, ó. Tem droga aqui, ó. Qual que é a numeração? Número 2. Vamos pegar o número 2. Vamos ver aqui. Ó. Fica de boa. Arranquei. Álcool. Tem droga. Peguei droga. Peguei droga. O que que é isso aqui? Recipiente de álcool. Tava transportando porcaria, ó. Tem mais alguma coisa? Não tô vendo mais nada aqui, mano. A casa dele caiu. Deixa eu ver aqui atrás. O banco atrás não abre, né? Então é isso. É o cara mesmo, ó. Ele tem 35 anos. Agora a placa não tá falando nada. Não tem mais droga em lugar nenhum. Filhão, casa caiu, parceiro. Você tá preso. Já era. Será que deu bom? Vamos ver se eu fiz caquinho ou não. Criminoso preso. Deu certo, galera. Ganhei até XP, ó. Boa, boa. Fechar aqui a celinha. Tá os dois presos, ó. Só cabe mais um, hein. Ó. Casa caiu pra esses dois aqui, irmão. Já era, meus queridos. Cadê, 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 cadê? Vamos lá. Beleza. Eu prendi. O que que eu prendi aqui? Recipiente de álcool. Beleza. Vamos concluir. Acho que a gente terminou o nosso expediente, hein, mano. Vamos ver. Só pedir pro cara guardar o carro. Ó, 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 ó. Ô, o Mike, guarda o carro lá pra nós lá. Caso do cara caiu. Limpa aí, limpa aí, limpa aí. Contrabando foi frustrado. Tá, vamos ver o que eu fiz de errado. Resumo de auditoria. Isso é tudo por hoje. Descanse. Amanhã o comissário vai dar outras, vai dar outra missão. Beleza. Vamos ver o F1 primeiro? Vê o que que eu fiz de errado, mano. Aqui mostra. Mostra só esse cara, né, mano. Tá. É isso, galera. Quem gostou, deixa o like, comenta o que vocês acharam. Se puder comentar aí, policial de fronteira. Quem ficou até o final, comenta aí, policial de fronteira. Que eu vou deixar aquele coraçãozinho maroto pra vocês aí no vídeo, beleza? Nosso segundo dia. Fiz algumas barbeiragens aqui. Eu tô aprendendo, eu não sei se eu tenho que apertar o X em tudo que eu vejo de errado ou se não tem, mas a gente vai descobrir e vai melhorar, beleza? Tamo junto e não perde o próximo dia aí.